O Gleber faz parte da minha história como músico. Começamos em 92 ali com a Companhia Coz de Blues. Ele entrou acho que no final de 91. Eu comecei em 90, a banda. E a gente tocou o Gludins. O primeiro discurso Gludins foi o Gleber, o fascista. E com o Celso Busboy, que infelizmente esse ano faleceu. A gente aprendeu muito com todos esses sons e o Gludins. O Gleber mora no coração e na minha história. Obrigado, Gleber. Vou começar falando justamente da minha história como músico. Primeiro porque a guitarra, porque o Gludins e porque a música. A escolha dessas frentes aí. A guitarra eu comecei nos anos 80. Eu tinha 14 anos de idade. Se passaram já 30 anos. E eu comecei com violão. Era coisa de casa. Limpou um violão em casa. Minha irmã já tocava. Me ensinou alguns acordes. Só que não fazia isso na minha época. Era assim mesmo. Então, comecei por aí. E depois que eu vi o Mark Noffer tocando na TV. Naquele programa extinto som pop. Quem passa dos 40 sabe disso. Então, eu vi o Mark Noffer no domingo ali tocando o Sutandau Swing ao vivo. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Daí, meu pai seguiu em Apocos, né? E quero uma guitarra, quero uma guitarra. E conseguiu uma guitarra com a Janine. E comecei a praticar. Fiquei um tempo tocando ali em casa e tal, com os amigos. E eu já tinha muito medo de tocar ao vivo. E sempre achava que não estava pronto. E nessas, acabei estudando um pouco com o Wesley. Wesley César Lely, né? Grande professor. Não tive muitas aulas com ele, mas a postura dele profissional. E a maneira como ele lidava com a guitarra. Tipo, você quer tocar guitarra? A guitarra foi da série. Eu achei demais aquilo porque eu queria ouvir isso. Eu já tinha a ideia de viver com o músico e tal. Daí, foi muito legal a experiência. Depois, eu estudei com o Kiko Mora durante um ano. Hoje, eu tenho um trabalho instrumental com ele. E eu sempre queria tocar que nem o Mark Noffer. Às vezes, eu achava que eu era o Mark Noffer mesmo. Ficava na frente do espelho ali. E comprava até... Moleque de 14 anos, né? Comprava até aquelas munhequeiras dele e tal. E ficava viajando. Que era um cara, né? Uma inspiração tremenda, assim. Um cara que me deu essa vontade de tocar guitarra. E com o Kiko, eu pude ver um cara muito bom tocando. Foi o primeiro contato com um profissional. E de ver ele já tocando muito. Só que era um estilo de música que não era o estilo que eu tava procurando. Mas mesmo assim, eu fiquei um ano com ele. Tendi várias coisas. E ele, embora não tinha um curso de Bruce... Tendi. 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 Tendi.